Está acontecendo uma votação importante na LERJ, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acerca do lockdown. E, infelizmente, eu assisti aqui um trecho da transmissão do Vista Pátria, do Alan Frutuoso, e ele estava lá ao vivo, transmitindo, e claramente ficou muito claro para mim, manifestação na frente da LERJ ao vivo, conteúdo lá do Vista Pátria, claramente para mim, prestam desserviço, principalmente quando o Alan, frutuoso, diz que tem que quebrar tudo, quebrar a loja americana, tem que quebrar banco. Eu lamento muito que um camarada como esse, que tem um canal como esse, o Vista Pátria, está passando uma mensagem dessa para os seguidores dele, que tem que ir para a rua, que tem que quebrar tudo. Não é assim que se resolve, Alan Frutuoso, do Vista Pátria. Não é assim que se resolve. O policial que você entrevistou, querido, foi completamente educado, disse que está cumprindo um decreto, você complementou, dizendo que é por causa de uma desembargadora. O policial diz que esse decreto e a lei e o artigo que ele cita foram validados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e eles estão na ponta da corda. Estão cumprindo o decreto. O que falta para o Brasil e no YouTube é liderança. O que falta é inteligência. Não é ficar cheirando gás de pimenta e falando para o povo ir para a rua quebrar tudo. Alan Frutuoso, do Vista Pátria. Que decepção, meu amigo. Que decepção. Que decepção. Fui para a rua um milhão de vezes com a cara pintada de verde e amarelo. Nunca, nem o lixo daquilo que a gente consome, seja uma água, um lanche, um churrasquinho, seja lá o que for que você consumir, nem o lixo, eu joguei no chão. Esse é o Brasil de bem. Este é o Brasil que defende o governo Bolsonaro. Não que vai para a rua quebrar as coisas, senhor Alan Frutuoso, do Vista Pátria. Que vergonha. Que vergonha. A nossa batalha, ô queridão, ela está em outro nível. Aqui é a inteligência quem vai ganhar, não a força. Vai para a rua brigar com o policial, quem é bandido. Quem é bandido vai para a rua brigar com o policial. Quem é brasileiro de bem, vota certo. Ah, o Vista enganou o Rio de Janeiro. Beleza. Faremos o possível para fiscalizar. Deixaremos notório e público as falhas do governo. Quem é Witzel é o que eu faço no meu trabalho. Admoestaremos com amor a população carioca para que vote certo na próxima eleição. Vote numa outra tentativa, num outro nome. Sabendo, amigo, que o Rio de Janeiro é uma maldição hereditária. Onde estão os ex-governadores do Rio de Janeiro? Onde estão os ex-prefeitos do Rio de Janeiro? Eu concordo que tem que fazer manifestação. Só que o jogo aqui, quem ganha é a inteligência. O braçal não vai ganhar nunca. Quem vai ganhar é a estratégia, é a inteligência. A lei foi aprovada. O decreto foi aprovado. Tem uma desembargadora e tem um Supremo Tribunal Federal. Acabou o assunto, amigo. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Como que se resolve isso? A situação toda polêmica está acontecendo na frente da alerje. O que é alerje? A alerje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Qual que é a importância que tem? Qual a importância que tem você votar certo num deputado federal, num deputado estadual? Qual que é a importância? Um deputado federal está lá na Câmara dos Deputados em Brasília, votando leis que se espalham para o Brasil todo. Votando leis que atrapalham o governo federal, que atrapalham o Bolsonaro. Qual que é a importância de votar certo para deputado estadual? São eles que estão dentro da alerje agora votando. São eles que estão dentro da Assembleia Legislativa, onde se faz lei, votando lá um projeto que autoriza o Executivo a decretar o lockdown. Deputados estaduais estão votando se Witzel decreta ou não o lockdown. É o que está acontecendo dentro da alerje. Por isso que teve uma manifestação com senhores e senhoras na frente da alerje. É legítimo. O desejo, a intenção de manifestar-se é legítimo. Inclusive, é garantido por lei. Só que nestas circunstâncias, em que Witzel coloca o Rio de Janeiro, tem o decreto. Tem a influência estadual. Supremo Tribunal Federal deu poderes ao Estado. Estado como partição da federação. 27 estados da federação. O Estado do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal tirou poderes do Bolsonaro e atribuiu aos governadores. Uma situação excepcional. E aí tem o que? Decreto, lei e o Supremo. O policial disse, estou aqui para poder cumprir a lei. Em outras palavras, aquele policial foi generoso. Alan Frutuoso. Aquele policial que você perdeu a oportunidade de conversar educadamente, você perdeu a oportunidade de fazer um amigo ali, porque aquele homem tem família, aquele policial tem família. Aquele policial está cumprindo o seu trabalho. Foi contratado para isso, ele é pago por isso. Ele sustenta a família dele com esse dinheiro, trabalhando como ele está trabalhando. Orientando, explicando, argumentando. Mas ele foi insultado, ofendido, é puxa saco, é isso e aquilo. A lei diz que insultar um funcionário público no exercício da sua função ou em função dela da cadeia. Inclusive o cara falou, o senhor está descumprindo mais uma lei aí. Está sem máscara. Seu Alan Frutuoso. Eu fico olhando esses canais que estão aí chamando atenção e tal. O Alan Frutuoso está com a cara no YouTube todo dia. Não sabe quem é não. O Alan Frutuoso é Vista Pátria. Dá uma procurada lá. Olha só. Algumas pessoas conseguem espaço, conseguem mídia, conseguem audiência. Mas não faz de ninguém um líder. Isso não faz de ninguém um líder. A liderança é inerente à essência do ser humano. Você nasce, é inato. Nasceu. Ter voz e conseguir destaque sendo um perfeito idiota? Dá nisso. Dá nisso. Alan Frutuoso um completo idiota. Chamando o povo para ir para a rua para quebrar as lojas americanas. Se a gente não consegue trabalhar, então ninguém mais vai trabalhar não. Que tipo de comportamento é esse? Que tipo de comportamento é esse? De cidadão de bem? De trabalhador? De chefe de família? De conservador que apoia Bolsonaro? Essa fala do Alan Frutuoso tinha que passar no Jornal Nacional em horário nobre. Ele chamando o povo para ir para a rua para quebrar a loja americana. O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que esses youtubers estão ensinando para os seus inscritos? Esse povo constrói uma comunidade, uma família de amigos que confiam em você, cara. Para falar uma besteira dessa? Instigando, senhoras e senhores, o negócio é o seguinte. Tem uma lei decretada, tem um desembargador, o Supremo Tribunal autorizou. Pessoal, olha só, gente. A coisa está acontecendo agora, tá bom? A coisa está acontecendo agora. O que acontece? Eu tenho família. Ah, não pode aglomerar? Um cidadão aqui, outro cidadão, dois metros depois, outro cidadão, dois metros ou três depois, fazia uma fila infinita. Fazia como o protesto da saúde em frente ao Supremo. Lembra? Dos enfermeiros lá na Praça dos Poderes. Fazia uma fila de dois em dois metros uma pessoa, atrás mais dois metros, mais dois, mais dois. Ia fazendo filas de dois metros. A polícia não ia poder tirar ninguém dali, porque está respeitando o distanciamento. Inteligência. Aí a pessoa leva cacetada, spray de pimenta, vai para a delegacia, um monte de coisa. Um monte de coisa. É humilhado, leva a burduada, vai para a delegacia, às vezes fica lá com uma passagem na polícia. Eu fico pensando, o que esse povo tem na cabeça para seguir um cara desse? Quem é que segue um cara desse? Que quer fazer transmissão ao vivo do meio de uma situação que está acontecendo lá na Lerj, sabendo que no Rio de Janeiro é Witzel quem está à frente e não sabe jogar com as regras do jogo. Ah, meu amigo, o cidadão comum, que é isso que esse cara é, um cidadão comum, tem que entender que é um cidadão comum. Como é que vai brigar com o poderoso? Como é que vai brigar com o governador? Como é que vai brigar com a polícia, com a corporação? Né? Como é que vai? Se não souber jogar as regras do jogo, eu lamento, meu amigo, eu lamento. Está colocando a vida de pessoas em risco, instigando, incentivando, é isso daí. Agora, pelo amor de Deus, que papelão. Que papelão. Tem que quebrar tudo. Tem que quebrar tudo? Não entendi, não, essa frase dele, não. Não entendi. Olha só. Está acontecendo a votação, está acontecendo lá, a Assembleia Legislativa Vota Projeto que autoriza o Executivo a decretar lockdown, a fonte é o Conexão Política. Está acontecendo lá, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu sou o Diego Ganolli, você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por podcast, em diversos aplicativos de podcast aí. No meu canal no YouTube, ativa o sininho, coloque em todos, verifica a sua inscrição, isso é muito importante, tá bom? Verifica aí se você já está com o seu joinha ativado, seja membro, muito obrigado. Seja membro, você que quer apoiar aqui o nosso trabalho, tá? Isso é muito importante. E também você que está no podcast, assina aí para receber os próximos episódios em áudio, tá? São dezenas de aplicativos que distribuem. No Facebook está aí Diego Ganolli, curte, compartilha, assina, essa página aqui está viralizando o vídeo, virado no Giraia. Todas as formas de apoiar o canal estão aí, QR Code, PicPay, Nubank, apoia.se, barra Diego Ganolli, e uma conta da Caixa Econômica que está em todas as descrições de todos os vídeos, tá bom? Seja membro, vaquinha, ajuda na vaquinha, muito obrigado. Galera do Clube de Membros aí, muito obrigado. Tem episódio novo aí chegando no Clube de Membros, passa sempre no canal, na guia Comunidade, para você ter acesso a todas as postagens que são feitas para o Clube de Membros, tá bom? Muita informação bacana, muita coisa divertida, humor, making of, cara, muita coisa. E também, clica aqui, ó, seja membro, tá bom? Clica em seja membro, e aí você consegue ter os destaques de membro, você consegue ter aí todas as informações que são destinadas a quem é membro. Selo de fidelidade, emoji, Bolsonaro, mascote do canal, muita coisa bacana. Além disso, na guia Comunidade, tem aqui também convite para um grupo do WhatsApp, um grupo privado e também um grupo secreto no Facebook. Vídeos, lives, material, um monte de... Tem um canal secundário praticamente aqui, rolando para membros do canal, beleza? Instagram, Diego Ganolli, segue lá, curte, compartilha, pega o link aí para a rede social que te paga. Paga em dólares ou paga em euros, depende de onde você vive. Nova música sendo lançada, meu novo single aí, ó, Amigo Namorado, isso é muito bacana. Amigo Namorado, né? Música romântica mais bonita de todos os tempos. Se você duvida, escuta aí em qualquer plataforma digital de áudio, por onde você escuta música na sua vida, não sei nem por onde você ouve música. Aproveita e deixa um comentário aí dizendo por onde você ouve música. No Spotify e no Deezer, eu sei que é certeza, mas tem mais uns 20 aplicativos, 20 lugares diferentes que distribuíram essa música aí também, tá bom? Você pode colocar nos stories do Instagram, pode marcar seu crush, seu rolo, seu... qualquer coisa que você tem. E aí você marca lá nos stories e bota a música Amigo Namorado. Muito bacana essa música, muito legal. Quando chegar na nova rede social, que tá lá o link no meu perfil do Instagram, a rede até parece um pouco com o Instagram, vai descendo aqui, tem uma pasta chamada Vídeos, e lá na pasta Vídeos tem um vídeo que eu te ensino passo a passo como que a rede funciona. O Twitter é Diego Ganolli. Segue lá pra gente crescer essa página aí e fazer pressão nessa política aíada e nessa deputaiada aí. Vamos lá conversar sobre a notícia? Muito bem, meus amigos, muito bem, muito bem. É estarecedor, né? Muito triste aí o que tá acontecendo no Brasil, mas... Quem vai vencer o jogo é a inteligência, tá? Eu antecipo logo. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vota nessa terça-feira um projeto que autoriza o governo do Estado a adotar o isolamento compulsório e integral lockdown. Caraca, descrição pesada, né? Isolamento compulsório e integral. O lockdown. Deixa o seu comentário aí que eu vou tomar uma água ungida aqui na minha garrafa invisível. É, meus amigos, é isso aí, ó. No Estado como estratégia para impedir a disseminação dos... Esse negócio aí que tá acontecendo aí lá de saúde, né? Então, o segundo a proposta do governador Wilson Witzel poderá adotar a suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à manutenção de vida e saúde, limitar as reuniões de pessoas em espaços públicos ou privados abertos ou público. Quer dizer, outros países aí estão abrindo tudo, funcionando tudo, etc. e tal, retomando o funcionamento. E no Brasil, pessoas querendo fechar o país. Eu não consigo entender isso aí, tá? Não consigo. Se você quer entender um pouco mais, volta aqui nos vídeos anteriores, nos áudios anteriores do canal. Tá bom? Volta aqui um pouquinho. Tem alguns episódios aqui que são muito importantes para você entender melhor sobre o sistema da saúde. Tem um vídeo que é recente agora aí, ó. Bate-boca, Mandetta Nelson Taix e General Pazuello. Você precisa acompanhar esse conteúdo aí. Tem a João Dória e o Lockdown. Assunto importante. Tem um muito bom para você acompanhar aqui, que é o seguinte. A Alemanha. Lockdown foi um erro. A Alemanha declarando com base em dados, em estudos e tudo. A Alemanha declarando. Lockdown foi um erro. Tá bom? Você precisa conhecer esse conteúdo que a gente passou aqui. Estão calando quem fala a verdade. Esse aí é importante. Esse é muito importante. Estão calando quem fala a verdade. Tem também aqui três vídeos relacionados a Nelson Taix que fala especificamente sobre saúde. Outro vídeo. Marco Feliciano, Nelson Taix e a verdade. Esse vídeo é muito importante. E a verdade sobre os respiradores. Esse vídeo é maravilhoso. Esse áudio aí no podcast. General Pazuello assume a saúde. Tem um vídeo aqui maravilhoso falando sobre o general Pazuello que assume o Ministério da Saúde. Isso é bom ou não? Outra coisa. Tem um vídeo que eu te ensino aqui detalhadamente por que Nelson Taix assumiu a saúde e por que Nelson Taix abandonou a saúde. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Ministro da Saúde, Nelson Taix confessou o motivo em entrevista. Entenda. Tá aqui o conteúdo. Só você passar aqui no canal, no YouTube, na página do Facebook e voltar alguns episódios aí no podcast que você vai ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? Segundo a proposta do governador Wilson Witzel, poderá adotar suspensão expressa de todas as atividades não essenciais, a manutenção à vida e saúde, limitar reuniões de pessoas, espaços públicos ou privados, abertos ou públicos, além de regulamentar os serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, o Bolsonaro diz que é pra abrir, é pra funcionar, serviço essencial e tal é esse, x e aquele outro, mas tá lá sendo votado na Lerge, onde o governador Wilson Witzel pode determinar isso daí. E o policial explicou claramente que a questão aí foi determinada pelo Supremo. Então, o que que resta? O que que resta? Além de regulamentar os serviços públicos e atividades essenciais, principalmente sobre horário e funcionamento e lotação máxima das pessoas. Ou seja, muita coisa vai mudar. A medida também autoriza o governo a impedir a circulação de veículos particulares, exceto para a compra de alimentos ou medicamentos para transporte de pessoas, para atendimento à saúde, para desempenho de atividade de segurança ou para realizar itinerário de serviços essenciais. É bem restrito o negócio, né? O texto ainda autoriza o fechamento de entradas e saídas de veículos no Rio de Janeiro, no estado do Rio, exceto de caminhões, ambulâncias ou de veículos de atividades de segurança e de pessoas que realizem atividades essenciais. Bom, complicada a notícia, né? O que vai fazer o jogo virar são as leis. O que faz a lei é você votar certo. Quem está dentro da alerja agora são os deputados estaduais. Aí eu pergunto, em quem você votou para deputado estadual? É uma pergunta que eu sou obrigado a fazer. Em quem você votou para deputado estadual? Eles é que estão lá dentro decidindo o teu futuro. Se vai fechar tudo, se vai prejudicar a sua vida, se você vai perder emprego, depende do voto daquelas pessoas que estão ali votando como deputados estaduais eleitos para representar aqueles que votaram neles. Ou seja, o voto vai sair de acordo com a vontade do eleitor que votou naquele camarada lá para defender aqueles interesses quando tiver uma ocasião como essa. E aí? Aí é que nós temos que entender que o que vai mudar não é bater de frente com a polícia que está lá na ponta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só faltou o policial dizer, porque eu acho que ele não pode, só faltou ele dizer, amigo, nós estamos do mesmo lado. Você tem que jogar o jogo dentro das regras. Eu estou aqui para cumprir ordem. A ordem é essa. Se você está inconformado com o trabalho do policial, só faltou o policial falar isso. Se você está inconformado com o meu serviço, mude as regras, mas mude dentro da lei, pô. Muda certo, muda de uma forma correta. Vota direito para vereador. Vota direito, vota certo para prefeito, vota certo para deputado estadual. E vota certo para governador, porque o Witzel traiu todo mundo, concordo. O Witzel traiu. Mas e aí? As opções que nós temos eu já apresentei. Fiscalizar. Admoestar. Ensinar, orientar as pessoas a manter a linha do próximo voto. Fiscalizar. Demonstrar e expor publicamente, dar publicidade, tornar notório os erros e falhas do governo Witzel. Esperar agora os próximos nomes e entender qual é a opção melhor ou a menos pior. Agora, ir para a rua incentivar o absurdo que eu vi esse camarada incentivar lá, não concordo não. Está errado. Está errado, mas está muito errado. Eu lamento muito. Lamento. Depois as pessoas falam que a direita está dividida, mas tem que dividir, cara. Tem que dividir. Não dá para unir com isso. Não dá para se unir com quem quer ir para a rua para quebrar tudo, para provocar quebra-quebra. O presidente Jair Bolsonaro não apoia isso. Eu, Diego Ganolli, não apoio isso. Pessoas da verdadeira direita, conservadora, cristã, não apoiam esse tipo de comportamento. Vontade é uma coisa que dá e passa, querido. Vontade é uma coisa que dá e passa. Na vida vai vencer quem tiver a melhor inteligência emocional. Inteligência emocional. Aí você tem a estratégia, o planejamento, a força, a garra, a determinação, a perseverança, mas nada disso prospera sem a inteligência emocional. A Bíblia chama de autocontrole, domínio próprio, temperança. Ou Deus está no controle, ou rasga a Constituição, Alan Frutuoso. Rasga a Constituição, rasga-se a Bíblia e parte para dentro, amigo. Pega seu tanque de guerra e vai lá e invade. Eu não vou. Eu discordo radicalmente, veementemente da sua fala. Nesse momento em que você está lá, na minha opinião, é como a Sarah Winter falou. Tem gente que vai para a manifestação para tirar selfie e fazer live. Cérebro não tem, não ajudou, atrapalhar atrapalhou muito, orientar orientou errado. Liderança não tem, inteligência emocional não tem. Está tudo errado. Eu sou o Diego Ganolli, deixe seu like, deixe seu comentário, verifica sua inscrição no meu canal. Você está aqui no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook. Também me ouve por um podcast em diversos aplicativos de áudio que entregam o nosso conteúdo aí, tá bom? No YouTube, verifica a inscrição, ativa o sininho, coloque em todas as notificações. Seja membro! Muito obrigado a você que está ajudando na vaquinha. Muito obrigado a você que tem apoiado aqui o canal. Temos aqui também a página do Facebook, é muito importante. Curte, curte, segue e compartilhe esses vídeos em todos os grupos do Facebook, WhatsApp e Telegram. Você que pode compartilhar no Facebook, nos grupos de apoio ao presidente Bolsonaro, nos grupos de direita, grupo de esquerda, pode sapecar esse negócio para todo lado. Muito importante, essa página aqui do Facebook está viralizando o vídeo virado no Jiraya. É muito importante porque você vai lá e compartilha em tudo quanto é grupo. Isso é muito importante, essa é a comunidade. Por isso nós somos uma família, nós somos um grupo, nós somos essa comunidade aqui. Por isso nós agimos juntos de maneira inteligente. Quem me acompanha sabe que eu já recuei de protestos, já recuei de manifestações por obedecer o governo, por ter visão alinhada com o presidente Jair Bolsonaro, por saber que manifestasse na hora errada, além de não ajudar, atrapalha muito. Prejudica o governo, prejudica a imagem do brasileiro de bem. Imagina se vai parar no Jornal Nacional, Alan Frutuoso, do Vista Pátria, convocando o povo para ir para a rua quebrar tudo. Eu desejo, mas deveria, mas deveria, para poder... O Brasil cometeu um erro muito grande, que é dar audiência e autoridade a quem não tem. A quem não tem, não tinha e nunca era para ter. Está aqui o meu canal no YouTube, verifica sua inscrição, seja membro! Se você quer ajudar o canal, apoia aí, seja membro, é muito importante. E aí você recebe os benefícios, selo de fidelidade, emojis explosivos. Você vai ter aí diversas maneiras de estar interagindo de forma autêntica. Seu nome vai ficar diferente, vai ficar em outra cor, em negrito, verde. Todo mundo vai te ver com esse selinho de fidelidade do lado do seu nome. É o mascote do canal, tem os ícones personalizados, Bolsonaro, Brasil, etc. Um monte de coisa. Isso tudo é muito bacana, tá bom? Além de que, na comunidade aqui, na aba comunidade do canal, você tem aqui uma sequência de postagens que são destinadas ao nosso grupo de membros. O Clube do Ganóli está aqui, gravata e microfone. Extremamente engraçado isso aqui. É making of, cara. Isso aqui é bastidores, né? Você quer ver eu fazendo a dancinha do pescoço? Tem que entrar aqui para ver. Quer ver eu fazendo nó de gravata todo enrolado? Tem que entrar aqui para assistir. Quer ver eu vestindo um casaco, um blazer, alguma coisa aqui totalmente atrapalhada, botando os braços no lugar do outro, a cabeça no lugar do sei o quê? Todo atrapalhado, todo enrolado. Entra aqui no Clube de Membros que você vai acessar tudo isso. Fora o grupo secreto aí, privado do WhatsApp e o grupo secreto no Facebook. Lives exclusivas para membros, vídeos exclusivos para membros, tudo isso. Além de tudo isso, você ainda ajuda o canal a se manter. Tem aqui os QR Codes para você apoiar o canal, igual a live dos artistas aí, semelhante. Aqui você está apoiando com doação voluntária o canal. Tem o PicPay, tem a Nubank, tem o apoia.se barra Diego Ganolli. Tá bom? Dá uma força aí, ajuda o canal. Você que quer que ele cresça, ajuda mais ainda você que não quer que ele feche agora. E tem aqui Instagram, Diego Ganolli. Segue, curte, compartilha, músicas novas, lockdown, política, protesto, meme, enquete, coisa divertida, música romântica, amigo namorado. Muito importante, tá? Pega o link aqui para a nova rede social que te paga, compartilha lucros, isso é muito importante. Quando você instalar, vai cair no meu perfil. Está aqui o perfil, é muito parecido até um pouco com o Instagram. Passa na pasta chamada vídeos. Lá dentro tem um conteúdo que eu gravei, que eu te ensino passo a passo como que essa nova rede social funciona. Ela te paga, paga em dólares e paga em euros, tá bom? E é muito bacana, isso aí depende de onde você mora. E se você quer aprender mais, passa lá e assiste o vídeo que está aqui dentro. O Twitter é Diego Ganolli. Passa lá também, dá uma encorpada nessa página. Essa é a nova, já deletaram a minha outra e tal. Nós estamos nessa luta aí na internet, tá bom? Segue no Twitter para a gente fazer pressão lá nessa política aiada aí, nessa deputaiada que está em Brasília. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, marca todo mundo aí. Vamos conversar, peça a opinião de pessoas sérias que você respeita, marca a sua família, seus amigos nos comentários. Vai marcando o nome, vai chamando todo mundo. Vamos construir uma comunidade aqui embaixo para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado a você do podcast, obrigado por fazer parte do meu dia, obrigado por deixar eu fazer parte do seu dia. Você pode me ouvir na pedalada, na caminhada, na ida, na volta para o trabalho, transporte público. Fazendo as atividades de casa com fone de ouvido Bluetooth, igual esse aqui, sem fio. Bota para rolar, deixa o telefone ali, vai fazer suas coisas. Esse fone de ouvido Bluetooth é muito bom, ele dura 10 horas de bateria. Se você botar dentro da caixinha aqui, essa caixinha recarrega ele, vai durar 50 horas de som. Com apenas esses fones e mais nada, sem caixinha. Aqui dura 10 horas de áudio, direto, de pau, direto. Ele é muito bom, grave, gostoso, som maravilhoso. Você compra esse fone de ouvido na descrição aqui do vídeo. E todos os materiais que eu uso, um monte de informação de parceria com desconto. Todos com descontos exclusivos e especiais deste canal. Se você não sabe, eu tenho um outro canal de tecnologia que fala sobre produtos, etc, um monte de coisa. Mas tudo que eu conquistei, eu compartilho com vocês, tá? Na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo no Facebook, no YouTube. No primeiro comentário fixado no YouTube, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.